Você sabia que a tabela FIP, amplamente usada como referência de preços para carros, pode não ser tão justa quanto parece? Se você já comprou ou vendeu um carro, certamente já ouviu falar dessa tabela. Mas será que ela é realmente justa? Ela é uma referência no mercado de automóveis, exerce um papel fundamental em negociações, seja para compra, venda, seguro ou até cálculo de impostos como o IPVA. Criada em 1973 pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, essa tabela estabelece o valor médio dos veículos com base em milhares de dados coletados em todo o Brasil. Esses dados são oriundos de diferentes fontes, concessionárias, plataformas de venda de carros usados e vendedores particulares. A primeira questão que surge é, como uma média nacional pode refletir o valor de um veículo que tem particularidades específicas, como cor, acessórios, quilometragem e estado de conservação? A resposta é simples, ela não considera essas variáveis, ou seja, ela serve como um ponto de partida, mas dificilmente reflete o valor real que o carro teria em uma negociação mais personalizada. É exatamente essa lacuna que torna tão discutida. Para muitos, ela é um guia útil, mas para outros pode ser enganosa, pois não leva em conta os fatores que realmente fazem um veículo se destacar no mercado. E mais, será que a forma como a tabela é calculada realmente faz sentido para o consumidor? A tabela FIP, apesar de parecer simples, é o resultado de um processo complexo de coleta de dados. Para determinar o preço médio de cada modelo de veículo, são analisados milhares de anúncios de venda em diferentes regiões do Brasil. Esses dados vêm de concessionárias, vendedores particulares e grandes plataformas de venda de carros, como a WebMotors. A média gerada busca refletir o comportamento do mercado naquele mês específico, o que significa que a tabela é atualizada mensalmente. No entanto, um dos grandes problemas está justamente no que ela não considera. Aspectos fundamentais como o estado de conservação do veículo, a quilometragem, os opcionais instalados, como bancos de couro, sistema de som premium ou teto solar, e até mesmo a região onde o veículo está sendo vendido não são incluídos no cálculo. Isso gera uma discrepância entre o valor médio apresentado na tabela e o preço real praticado no mercado, já que um carro com baixa quilometragem ou em excelentes condições pode valer bem mais que a média. Outro ponto importante é que ela não reflete a flutuação de demanda e oferta em regiões específicas. Um carro que é muito procurado em São Paulo pode não ter o mesmo valor em uma cidade do interior do país, mas a tabela não leva essas variações em conta. Esse aspecto técnico pode fazer que seja vista mais como um guia geral, e não como uma regra rígida para negociações. Agora que entendemos como os valores são calculados e as limitações desse processo, surge a pergunta. Quem realmente se beneficia com essa tabela? Quem ganha e quem perde quando ela é usada como base para as transações de veículos? Amplamente utilizada no mercado automotivo, mas nem todos saem ganhando ao utilizá-la como referência. De um lado, temos as lojas e concessionárias que, na maioria das vezes, anunciam veículos acima da tabela. Isso acontece porque essas empresas precisam cobrir seus custos operacionais, garantir uma margem de lucro e oferecer facilidades como garantia de três meses e opções de financiamento. Para o comprador, isso significa que ele pagará mais do que o valor da tabela, mas terá a segurança de uma compra com suporte e condições especiais. Por outro lado, quem perde geralmente são os vendedores particulares. Isso porque, ao anunciar um veículo, eles tendem a colocar o preço abaixo da tabela para atrair mais interessados. Como não possuem as mesmas facilidades que uma loja, como oferecer financiamento ou aceitar veículos como parte do pagamento, eles precisam compensar isso oferecendo um preço mais competitivo. Além disso, vendedores particulares geralmente querem vender seus carros mais rapidamente, o que os leva a baixar o valor em relação à média apresentada pela tabela. Essa dinâmica cria um cenário onde quem compra em uma loja geralmente paga mais, mas tem vantagens como garantias e financiamento, enquanto quem vende de forma particular precisa baixar o preço para fechar o negócio rapidamente. No entanto, há exceções. Veículos com baixíssima quilometragem ou em estado impecável podem ser vendidos acima da tabela por vendedores particulares, mas isso depende de negociações específicas. Diante dessa realidade, fica claro que tanto lojistas quanto compradores e vendedores particulares têm estratégias diferentes quando utilizam a tabela FIPE. Mas será que existem mitos por trás desse uso? Ela é cercada por muitos mitos e especulações, e um dos mais comuns é que ela estaria manipulada para favorecer o governo na arrecadação de impostos, como o IPVA. Muitas pessoas acreditam que, no final do ano, sofreu um aumento proposital para inflacionar o valor dos veículos, o que resultaria em cobranças mais altas de IPVA. Mas será que essa teoria faz sentido? Na verdade, o aumento nos valores no final do ano tem uma explicação lógica e está relacionado à lei de oferta e demanda. Tradicionalmente, o último trimestre do ano é um período de alta nas vendas de veículos, tanto novos quanto usados. Muitos consumidores utilizam o 13º salário para trocar de carro, e esse aumento na demanda naturalmente faz com que os preços subam. Com mais pessoas comprando, os vendedores ajustam os preços para cima, o que acaba refletido nos valores, já que ela é baseada nos preços anunciados no mercado. Outro mito frequente é a ideia de que todos os veículos têm exatamente o mesmo peso na formação da tabela. Na realidade, é uma média nacional, o que significa que há variações regionais e de demanda que podem fazer com que um carro seja avaliado de forma diferente em várias partes do Brasil. Por exemplo, um modelo de carro popular em grandes capitais pode não ter o mesmo valor em cidades menores, mas a tabela não diferencia essas regiões de forma tão precisa. Também não é uma obrigação legal para vendedores e compradores. Embora seja amplamente usada como referência, nada impede que um carro seja vendido acima ou abaixo da média, desde que o comprador e o vendedor concordem com o valor. Isso significa que ela serve como um parâmetro, mas não é uma regra fixa. Agora que desvendamos alguns dos mitos que cercam, a grande questão é como você pode usar essas informações a seu favor. Agora que você já entendeu como funciona a tabela FIP e desvendou alguns mitos, é hora de descobrir como usá-la de forma estratégica, tanto para a compra quanto para a venda de veículos. A primeira dica é simples, mas poderosa. Não enxergue ela como uma regra inflexível, mas sim como um ponto de partida para negociações. Ela oferece um valor médio, mas você pode e deve ajustar esse valor com base em fatores específicos do veículo, como conservação, quilometragem e até a época do ano. Se você está comprando um carro, utilize como um teto. Ao negociar com um vendedor, especialmente de lojas ou concessionárias, lembre-se de que os preços acima da FIP são comuns, mas isso não significa que você deve aceitar o valor de primeira. Ela te dá o poder de argumentar e negociar, questionando por que o preço está tão acima da média e pedindo descontos ou facilidades, como um financiamento com taxas menores. Por outro lado, se você é vendedor, especialmente se está vendendo de forma particular, anunciar seu veículo um pouco abaixo da tabela pode ser uma estratégia inteligente. Isso porque vendedores particulares enfrentam a concorrência direta de lojistas que oferecem garantias e facilidades de pagamento, o que pode tornar a venda particular um pouco mais desafiadora. Anunciar o carro com um preço competitivo pode te ajudar a fechar o negócio mais rápido, especialmente se o carro estiver em boas condições, mas sem aquele brilho extra que o faria valer mais. Além das dicas práticas sobre, você sabia que a chave para uma economia significativa de combustível e a prolongação da vida útil do seu veículo reside em adotar práticas simples e eficazes que são muitas vezes ignoradas. Com o conhecimento certo, qualquer motorista pode transformar seus hábitos de condução e manutenção, resultando em economias financeiras substanciais e uma menor pegada ambiental. Descubra como reduzir drasticamente seus gastos com combustível e manutenção com técnicas comprovadas que qualquer motorista pode aplicar imediatamente. Transforme sua experiência ao volante e veja a diferença no seu bolso e no planeta. Basta clicar no comentário fixado deste vídeo e garantir seu e-book com uma condição especial. Na sua opinião, a tabela FIP realmente reflete o valor justo de um veículo ou é só uma ferramenta para favorecer os lojistas e o governo? E para somar nessa história, ainda temos o grande impacto que a China está causando no Brasil. Com a chegada de milhares de carros chineses e elétricos, algumas montadoras brasileiras estão tendo muito problema para conseguir lutar. Será que a China vai ganhar mesmo essa batalha? Assista o vídeo que está passando agora na sua tela, porque nele eu falo tudo sobre isto. É muito obrigado! Ouça,